Bom gente, pra finalizar, acho que vou lavar a louça E fazer comida Eis aqui o meu escritório Meu canal não ia mostrar não, mas eu vou mostrar Tô fazendo comida que minha esposa daqui a pouco chega pra comer Aqui é uma brinjela reforçada Eu queimei a cebola Pra dar aquele gostinho, coloquei um pouco de pastinha de tomada E aqui nós temos água Pra colocar um pouquinho Abafa Abafa E aqui vai Umas bistecas Daqui a pouco minha esposa chega pra almoçar e eu não fiz a comida Ovo Pra fazer uma senhora de uma Crepioca Capite? Umas bistecas Umas bistecas Umas bistecas Tchau, tchau.